Marechal Pandora do Mundo dos Mortos, esse é o nome oficial aqui no servidor global e nome PTBR, né? Não tem nada de Pandora, Lost Canvas, é Marechal. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre oito, oito motivos para te incentivar a ir a ter a sua Pandora na sua conta, além de falar também sobre sugestões de builds e também sobre as desvantagens dela também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NenxSank, você e a Waker. Então, vamos começar pelo primeiro motivo, que vai começar pela sua passiva, que é a Serpentes. Então, a Serpentes é um buff que ela aplica passivamente no seu time inteiro. Então, como a Abafka, ele aplica debuff passivamente com seu veneno, o Thanatos aplica dano passivamente com seus ataques, a Pandora, ela vai entrar nessa lista de poste que fica aplicando buff no seu time. E quais são os buffs, Nenx? Ela aplica buff de ataque e buff de shield. Mas aqui a gente vai falar do buff de ataque. Todas as vezes que alguma aliada no campo de batalha, todos aliados, né, no campo de batalha agirem, eles vão receber um acúmulo. Ela recebe um acúmulo de Serpentes. Todo o seu time, na verdade. Tanto o seu time, quanto o time do inimigo. Toda vez que alguém agir, a Pandora vai colocar um acúmulo de Serpentes no seu time inteiro. Isso conta com duplo turno, tá? Então, se o inimigo tá usando Artemis, você tá usando Artemis, Borboletão, XUMMM, Milo Divino, vai aumentar ainda mais o acúmulo por rodada dela com múltiplas ações. Então, você aumenta ainda mais o buff dela. E como é o buff dela? Vai de 0.3% a 0.75% para cada buff que tiver. Então, para cada ação que teve na luta inteira, ela vai dar esse buff aí para o seu time inteiro. Aumentando o dano, aumentando o multiplicador de cura, por exemplo, né? Quem cura aí conforme o ataque cósmico ou ataque físico. Então, ela vai bufar o dano. Isso aqui é muito bom, principalmente para atacantes em área, já que eles têm um dano bem menor. Então, acaba que, no geral, vai causar um dano total maior, porque é múltiplos alvos, do que normalmente os DPS de alvo único que atacou, deu kill, né? Igual é o alone, então não precisa, às vezes, nem de buff. Então, por isso que os atacantes em área vão sentir mais esse buff, porque eles não conseguem eliminar um inimigo tão fácil em um ataque, por exemplo. A minha recomendação que fica aqui no level 3, pois o level 3 já deixa aqui 0.7, vai bufar muito pouco a diferença para o level 4 e level 5. Principalmente para as lutas muito longas, tipo a partir da rodada 4, que, sei lá, pode usar esses acúmulos aí. Mas a gente vai ver uma replay aqui no final do vídeo também, onde durou, acho que, 5 rodadas. A gente vai conferir o tanto de rodada que teve sem artênis. Rodada não, né? Ações. Então, agora nós vamos para o motivo número 2, guardiã. E a gente vai falar sobre o escudo do espírito guardião. O que ela faz? Esse aqui é muita coisa. Ela vai aplicar um escudo em todo o seu time, e também ela vai aplicar um escudo nela mesmo, que vai recuperar a vida. Porém, para você ativar esse escudo, tem um limitante por level de skill, tá? Então, por exemplo, no level 1, o escudo equivalente a 50% vezes 3, a contagem de acúmulos de serpente, né? Que aí concilia o... Como fala? A passiva que eu falei anteriormente do motivo 1, tá? E é multiplicado pelo poder cósmico dela. Então, quanto mais ataque cósmico ela tiver, mais shield ela vai gerar. Depois que a contagem de acúmulos chega a 20, os aliados dela recebem escudo equivalente. Então, ela já recebe escudo sozinha. Mas, para ela dar escudo para o seu time, tem esse limitante aqui, por level, que vai diminuindo, tá? Então, no level 3, por exemplo, que eu recomendo essa skill, chega a 15. Então, tem 12 ações, né? Na rodada 1, por exemplo. Se ninguém falecer na rodada 1 antes de jogar, ela vai ter 12 acúmulos, mas o ataque básico dela, que também aplica acúmulos. Então, no level 1, 3 mesmo, né? Ela já consegue, se ela conseguir jogar e tal, né? Ela não for controlada, aplicar aí o buff em todo mundo, a partir da rodada 2, beleza? É no início da rodada. Na rodada 1, ela vai começar com 0 serpentes, né? Então, ela não vai aplicar em ninguém. Na rodada 2, ela tendo 15, ela já aplica em todo mundo. E a partir do level 3, ela também vai ganhar um efeito adicional, que é recuperar a vida caso o escudo dela não seja destruído, tá? Ela vai recuperar a PV equivalente a 35% do escudo quando ele desaparece. Então, o escudo tinha lá 30 mil de dano, né? Para absorver. Ela vai curar aí 1 terço. 10 mil, por exemplo, nesse cálculo, tá? E aí, vai subindo o level, vai aumentando a quantidade de cura, que ela absorve com o escudo restante. Vai diminuindo o acúmulo que precisa dos aliados. Chega no mínimo 10, tá? Então, muito fácil ela aplicar o escudo na rodada 2, por exemplo. E seria isso. No caso aqui, o que você vai sentir mais diferença é a redução, né? Do level 3 para o level 4 para 10 camadas. Então, eu não sei se faz muita diferença. E também, é a diferença da recuperação de vida e da aplicação do escudo no time, tá? Que ela vai melhorar aí, mas é uma skill que dá para rodar no level 3 também, beleza? Você só vai potencializar o efeito que ela já aplica. E agora, para o seu motivo número 3, Aparições. Então, a Aparições é o Revive, que ela tem um Revive bem interessante. Ela consegue reviver qualquer aliado que faleceu no time e você consegue selecionar. Então, você tem 3 falecidos no time, você seleciona quem que você quiser, desde que na ação anterior da Pandora ela não tenha revivido aquele mesmo personagem, que ela tem um cool time para reviver o mesmo personagem, tá? Então, tem que ficar atenta a isso também. Outro detalhe também, que ao reviver um aliado, ele vai recuperar a vida equivalente ao ataque cósmico da Pandora. Então, quanto mais ataque cósmico, mais ele vai recuperar em vida ao reviver. E outro detalhe também, ela aplica um debuff nesse aliado revivido. Que eu achei que era buff no chinês, mas na verdade é um debuff. Que é o Veneno Supremo. Reduz o dano causado em 20%. Então, o aliado vai causar, o revivido vai causar menos dano. Eu achei que ele sofria menos dano, mas não, ele vai causar menos dano, ok, dependendo aí, sei lá, um Sukiyoko com menos 20% ainda vai causar um grande estrago, né? Um suporte, uma Saori, vai acomodar de qualquer forma, o Martemis vai acomodar de qualquer forma. Então, tá ok esse debuff dela aí também. E detalhe que ela pode ficar revivendo toda hora também, né? Então aqui, ela se torna a única revive no game que a gente consegue realmente selecionar quem vai reviver. Que a vitória abissoada, a gente seleciona, né? da Saori. Quem que vai reviver, mas se o inimigo eliminar, o Kai é quem o inimigo eliminar, também, ele que vai escolher quem que vai reviver. Da mesma forma, o Odisseus, a Pandora não. A Marechal tem lá, abre o leque e aí você vai selecionar quem que vai reviver. Isso aí é muito da hora. Agora, indo para o motivo número 4, perigo das serpentes. Cara, o ataque básico dela, ela consegue aumentar a quantidade de serpentes em campo, que é com a equivalente quantidade de buff, mais shield, mais, como se diz, bônus de ataque. Então, isso aí é muito top. E aqui, eu recomendo a partir do level 3 também, porque a partir do level 3, ela consegue causar, gerar serpentes extras. Que no level 1, no level 2, ela só ganha bônus de dano, conforme o acúmulo de serpentes. A partir do level 3, ela gera mais serpentes. Então, é muito interessante. Ela começa a gerar 3 no level 3 e chega a gerar 5 no level 5. Então, lembra, se aqui você tem 12 ações e você vai precisar de 15 ações para ativar o escudo, então vai ter 12 ações se ninguém falecer, né? E mais 3 aqui do ataque básico, ela vai terá o 15 e na rodada 2, ela já gera um shieldzinho, dando uma proteção extra para todo mundo, além dela gerar um dano extra para todo mundo também com seus ataques básicos e isso é muito, muito da hora mesmo, beleza? Então, aqui também recomendo o nível 3 no mínimo e como vocês podem ver, o set de upskill da Pandora é isso. A partir do level 3, ela desbloqueia uma nova habilidade, né? Um novo efeito no seu level 3, você vai gastar 3 livros para cada upskill, no total vai ser 12. Se você pegar ela no treinamento, você vai ter 15 livros, 15 fragmentos de livros de restituição, então a cada uma skill level 3, quer dizer, duas skill level 3, você vai ter um livro de azul de restituição, então, quatro skill level 3, você vai ter dois livros de restituição, no total gastando 12 menos 2, 10 livros se tornando uma personagem bem barata de utilizar e com os efeitos bem da hora, não fica ruim, ela não fica efeito flop para top, tá? Ela fica boa para ótimo se você aumentar, né? Ela vai reviver com menos PV, mas você pode se virar com cura extra, você pode com esse revive causar um dano extra também, aqui, você pode gerar um escudinho extra toda rodada, então vai reforçar a sobrevivência, a Saori está curando extra, ou então, estou gerando um escudinho para colocar aqui no time sem cura com o shield divino, então ela vai dar um reforço com sobrevivência passivamente para o seu time, ela pode ser controlada, que ela vai aplicar o shield, ela vai aplicar aí o buff, que não é um buff que vai ser monstruoso no início, tá? Da luta, normalmente vai ser rodada 3, rodada 4, que esse buff realmente pode fazer alguma diferença, tá certo? Mas, é que ela é mais como um suporte e fica ali só tancando, só melhorando o seu time e quando alguém vai falecendo, ela vai revivendo o seu time. E daí, ela é uma personagem bem perigosa no campo e por isso, ela tem uma estratégia para o seu motivo número 5, que a gente vai falar agora, que é o motivo 5 chamariz. Como assim, Ney? É, ela é muito visada, tá? Ela vai ser um dos principais alvos do inimigo, porque, tipo assim, eu vou eliminar o tanato do inimigo, vai ser revivido, né? Então, para você economizar esse estresse de já ter que eliminar alguém para ele ser revivido, você vai na Pandora. Então, se o inimigo vai na sua Pandora, o que você pode fazer? Estratégias de proteção de chamariz, uma peça éfone para tancar, você pode colocar um shiryu divino que vai dificultar ainda mais, um shiryu divino, shonsapuri, aí o cara fala assim, ai, que inferno, cara, tem que eliminar Pandora, mas tem um shiryu divino ali incomodando. Tá sacando o espírito da coisa? Então, o inimigo vai focar, querer atacar ela e você vai, tipo, proteger ela, né? Criar armadilhas ou dificultar que ela faleça em campo. E, cara, isso aí é muito, muito top mesmo, tá? E, com o comitante, né, a essa estratégia também que você pode utilizar junto ou em outras formações, por exemplo, vamos para o motivo número 6, desvio de foco, né? Então, a estratégia aqui é não focar na proteção da Pandora, mas sim desviar o ataque dela. Como que você poderia fazer isso? Primeiro, temos o Yoga Dourado, Yoga Dourado vai ser uma excelente comba, sim, para você desviar o ataque dela, forçar que o inimigo ataque um outro personagem, estrategicamente, que você pode utilizar. Então, como o Yoga Dourado está tendo vários combos hoje no meta, então foca aí no shiryu divino, ah, vai atacar o Camus divino, então você pode utilizar o Yoga Dourado estrategicamente para isso também. Você pode utilizar também o Caim, o Caim, tipo assim, ah, eu vou eliminar a Pandora e o Caim revive. Olha que inferno. Então vai fazer um loop de revive da mesma forma aí, uma Saori, então o inimigo vai ficar assim, nossa, quem que eu vou atacar aqui? Que inferno. E, por fim, também temos a timidez de Afrodite, deixar ela invisível, né? Que vai funcionar, principalmente se o inimigo não tiver Saori, né? E aí, o inimigo vai ter que atacar outro alvo, sabendo que esse aí poderá ser revivido a qualquer momento na ação da Pandora, salvo, né? Se você conseguir eliminar o inimigo, eliminar aquele mesmo alvo rapidamente, né? Que aí ela vai ficar com aquele delay, né? De tempo de recarga de uma ação para reviver aquele aliado. E agora, o motivo número 7, vamos apresentar uma nova estratégia para a Pandora, que é o loop de revive. Isso mesmo. Então, uma estratégia aí de revive, você pode usar o Caim, você pode usar a Saoro, você pode usar também o Odisseus, né? Até mesmo o Hacks, também você pode utilizar fazendo um loop de revive. um vai revivendo o outro. Então, o Saoro faleceu, vai lá, a Pandora revive a Saoro. Que aí, a Saoro coloca a vitória abençoada na nossa Pandora. Então, aqui, você deixa o inimigo escolher quem que vai atacar mesmo, de acordo com o que ele acha que vai ser mais viável ele te derrotar. Mas aí, você sempre vai estar revivendo alguém e ele vai focar, literalmente, nos revive. Porque vai ser tão fácil, é tão difícil eliminar um outro personagem, por exemplo, para o Sukiô, porque ele vai ter tanto revive, aqui no caso, um Kayin e uma Pandora, já que Saoro no Sukiô, né? Não funciona muito bem nisso daí. Porque aí, ele vai focar somente nos revive. Isso aí, vai ser insuportável. Se soca uma Persephone, então, vai ser ainda mais chato. Para fechar, vamos para o último motivo. O motivo número 8, a Marechal para a Guerra. Isso mesmo. Vamos fazer aí, uma estratégia de DPS, de Buffer, que ela pode utilizar com múltiplos ataques básicos. você pode utilizar Shui M&M, você pode utilizar Artemis, ou até mesmo o contra-ataque da Sasha. Então, a galera vai querer focar a Pandora, e aí tem a Sasha lá, e a Pandora vai ficar dando contra-ataque e aumentando ainda mais o seu buff a partir do level 3, né? Que essa estratégia vai funcionar com ataque básico também. Você aumentando muito mais o buff, muito mais o shield, muito mais o ataque básico dela. já que ela, em um determinado momento, se tiver buffs ao infinito, né? Serpentes ao infinito, ela vai causar um dano interessante. Beleza? Ainda mais com múltiplos ataques, né? Fazendo com que o dano dela comece 40 mil, 60 mil, e por aí vai, o ataque básico dela realmente começa a incomodar o inimigo. Beleza? Então, isso aí foram todas as estratégias que eu pensei até o momento para a Pandora referente a build. É velocidade, eu não sei se seria o ideal você focar na velocidade, mas sim focar em sincronizar com algum outro personagem que você gostaria de reviver, por exemplo. Pode ser uma build speed, pode ser interessante também, vai conforme aí a disponibilidade de Cosme, duplo speed da sua conta, mas é interessante deixar lá, ah, eu quero sempre reviver o Sukiô. Ah, o Sukiô faleceu? Depois da vez do Sukiô, eu já consigo jogar com o Sukiô. Dá para usar ela na build lenta para você usar Fúcsia também, então isso aí é uma vantagem, já que a qualquer momento que ela reviver ela vai dar uma ação para o próximo personagem também, isso aí fica bem legal, né, principalmente em build rápida e a Pandora lenta, pode ter a oportunidade de alguém jogar duas vezes, então a speed é estratégico, né, vai de acordo aí com a sua formação, com a disponibilidade de speed, né, de ordem de fila da sua formação, beleza? Agora, ataque cósmico é muito importante para ela, aumentar o dano dela, aumentar o escudo dela, então ataque cósmico eu acho que vai ser interessante você colocar ataque cósmico em percentual no sub-atributo, mas no geral, ela também é um personagem que, beira sim, suporte, então, PV, é, defesa, vai ser importante para ela também, então é assim, só dela não precisar necessariamente de duplo speed, a gente já fica alegre porque até mesmo a speed dela é bem razoável, né, ela não vai competir com a galera de speed S, mas deixa aí nos comentários se você pensou em alguma utilidade, assim, que é estratégica para ela ser buildada com bastante speed, realmente, vai fazer muita diferença se ela com muito speed ou não, eu realmente não consegui pensar em nada estratégico aí, beleza? Outro detalhe aqui também da Pandora referente a Cosmo Lendário, então, eu já disse aí, temos o Fúcsia, temos o Felina para build de Artemis, né, lembrando que a Felina não ativa com o contra-ataque da Sasha, você pode colocar algum outro Cosmo para causar dano, beleza? Você pode utilizar a Fada do Pântano, tem a galera que usa ela de Fada do Pântano, também tem ela de Livro dos Mortos, principalmente se você usa build que vai defender a Pandora, então, né, na medida que você for revivendo os seus aliados, ela vai se ativando aí o Livro dos Mortos no loop aí, infinito também, então, é bem interessante, e você pode colocar também uma árvore, o Dente de Dragão, lembrando que a Pandora também vai ser útil e alguns PVS também, caso você ainda não fechou o PVE, beleza? E é isso, dá para usar outras estratégias mais pontuais, como Roca, numa build de Miro Divino, né, você fica usando aí os ataques básicos dela, no build de duplo ataque, então, dá para usar essas estratégias também de Sasha, para ativar a Roca com Sasha, se eu não me engano, a Roca ativa com a Sasha no contra-ataque, já que o Zuhiha ativa, né, porque, Zuhiha não, né, Kaed, agora o nome dela, eu acho que ela pode ser útil também nessa parte, beleza? Agora, eu vou falar para vocês as desvantagens da Pandora, no geral, é uma personagem que não tem muita desvantagem, da mesma forma que a gente avalia o Thanatos, avaliamos aí também o Albafka, que são personagens que jogam muito, mesmo sendo controlados, a Pandora se torna uma personagem muito, muito OP mesmo. O lance é, eu vejo ela menos útil em times que estão querendo eliminar um inimigo muito rápido, como é uma build de tapinha, eu vi as build de tapinha jogando com ela, ela brilha, mas não brilha tanto assim, às vezes ela poderia ser um personagem mais ofensivo nesse tipo de build, já que o buff dela não vai servir tanto assim na rodada 1, na rodada 2, então eu vejo ela como uma suporte muito mais interessante para aquelas builds que tendem a prolongar a luta para a rodada 3 em diante. Então, aqueles combos, ah, vou fazer build de equidivino, vou fazer build de seia divino, aquelas builds que você arrebenta o inimigo na rodada 1, tipo assim, tudo nada, eu arrebento ele todinho ou ele vai me arrebentar porque tudo deu errado, eu acho que a Pandora não seria bom para esse tipo de build, logicamente, poderia ajudar com os revives e tal, mas são builds mais focados em um combo para já vencer, saca? Então, eu acredito que a Pandora poderia estar ocupando alguém para efetivar mais ainda um combo, sacou isso? Então, esses aí são os momentos que eu vejo que a Pandora, a Marechal, vou tentar chamar ela de Marechal, tende a ser menos útil, ela pode ser oportunamente utilizada, mas eu acho que ela vai ser menos útil, poderia ser substituída para algum outro personagem, no geral, seria isso, é um personagem de baixo investimento, inicial, apenas 12 livros, por três, você já consegue usar todas as estratégias dela e fica aí o seu critério se vai querer melhorar o revive com mais vida, melhorar o buff dela com mais ataque básico, melhorar o shield com mais a sua passiva no nível 4, 5, a sua skill 3, e essa skill aqui eu acho que ela já vinga no nível 4, e agora a gente vai conferir uma replay da Pandora também, que inclusive eu perdi mais o inimigo, estava usando uma Marechal, então ok, o vídeo é dela, então deu para mostrar, vai ter duas Marechais aí, aproveita esse momento também galera, para deixar aquela moral, like, inscrição, vocês estão ligados, compartilhar o vídeo, muito bom aí, várias informações sobre a Marechal, então olha como fica assim, quem que eu ataco, o cara tem uma Atena, tem uma Marechal, eu tenho a Pandora, mas eu uso a estratégia aqui da Sasha, eu queria usar a estratégia do Buff aqui, e eu ainda tinha o Cain também, aqui também, a Sasha vai dar o revive para ela, porque ela vai ficar com 5 pontos meridiano a qualquer momento, já que a Sasha também é mais uma personagem revive aí do jogo, então olha a quantidade aqui, já estou com 26, de repente eu acho que ela está dando serpente no... agora que eu estou reparando, acho que ela não deu... ah, ela está dando serpente aqui, pense que ela não estava dando serpente não, aí deu um ataque básico da Sasha, deu mais serpente ainda, então meu Buff já está mais cabuloso, mas eu não estou com um top para dar Buff que apenas o Sukyo, mas olha o dano crescente do nosso amigão aqui, Death Terus, ela vai combar demais com o Death Terus, eu tentei nela, mas ele usou a estratégia que ela aplicou, mas aí o Death Terus estava demais, revivi com a Sasha, agora ele ativou o plano, revivi aqui com o Kayin, duas vezes, aqui não deu para eu reviver o Sukyo, se eu não me engano, estava bloqueado, reviviu o Sukyo, aí eu dei o ataque básico, agora eu não lembro se eu tinha revivido o Sukyo anteriormente, né, mas enfim, aí ok aqui, foi controlado pelo Kayin, e aí eu não consigo eliminar a Pandora, então qualquer outro que eu fosse tentar eliminar a Pandora poderia reviver, então está vendo como fica chato a Pandora, e todas essas estratégias que eu estou utilizando aqui, dá para usar no level 3, né, as suas skills, então revivi, o Sukyo já deu ataque, bugou, parabéns, eu estou na rodada 4, até o momento eu estou com, ah o inimigo, o inimigo está com 78 serpentes, né, o meu daria mais como a minha foi revivida, ela perdeu os buffs, e é isso galera, esse aí é um pouquinho da Pandora, tá, ela é uma personagem que eu acho fantástica, se vocês quiserem ver ela no Jamiel e nos Duelos Galáxicos, eu vou deixar os vídeos nos cards, da gameplay dela no Jamiel e nos Duelos Galáxicos, porque aí vocês poderão ver um pouquinho mais do dano real dela, e das estratégias dos times que foram utilizados também, beleza? Então comenta aí se eu esqueci de alguma coisa, se eu errei alguma coisa sobre a Marechal, deixa aí nos comentários, e se você tem mais alguma dica, complementa aí também, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!